Paulista, filha puta mesmo Ganharam a porra da Libertadores Na bota de Palmeiras pra ficar passeando Aqui em cima do Rio de Janeiro Aê, Palmeiras é Palmeiras Pra andar Palmeiras é Palmeiras, soltou o balão aí Campinas Do Palmeiras, veio cair no Rio de Janeiro Na Gávea, mano Isso é sacanagem Esculachar demais Puta que um pariu, soltou a travesseira O balão ficou rodando aqui em cima Da Gávea, ainda caiu na Gávea Só pra esculachar os flamenguistas Esse flamenguista de puta Aê, pra alegria dos flamenguistas O balão do Palmeiras caiu na Gávea Porra, Palmeiras é foda Palmeiras é, aí Esculachou de vez agora, meu irmão Pô, se ela soltava o balão lá de São Paulo Campinas Esse balão veio, caiu na Gávea Pô, ficou rodando aqui Desfilando Cheio de faixa escrito Tricampeão da Libertadores Irmão Tá todo mundo no choro Orou do caramba aqui Isso é sacanagem do Palmeiras Isso é o maior esculacho, mano Maior esculacho Que já teve Que eu já vi Puta que um pariu, meu irmão Foi, Paulinho Puta que um pariu Que ano, mano Que ano, mano Acertamos a Gávea Enroscou no pé do Cristo Uma mofada de 28 metros Enroscou no pé do Cristo Lá no morro Aí arrancou as fitas Que é de papel Rasgou, né? Com a pressão Aí tava sem força Já ficou rodando, rodando Os caras falaram que é do lado da Gávea Lá, mano Você acredita, mano? Olha os vídeos dos mulambo Aí dos caras do Rio Os caras não tão acreditando, mano Rapaziada Aí, ó O balão chapou no morro, velho Valeu, lá Os fitas bateu O balão subiu de novo, velho Os fitas riu Olha o balão subindo lá, ó Caralho, que cena, velho Ah, nós tá aqui Tá pego, ó Tá pego Nós que a boca do balão O balão subiu de novo Agora já era Vai embora, velho E aí, Marcio Se liga Resgate Resgatezinha do balão aqui Em alto mar, hein, papai Não vai dar tempo Ó Grandinho esse balão, hein, pai Tá caindo aqui na frente do barco Onde eu tô, hein, pai Galera Galera Se liga Se liga aí, ó Se liga aí, papai Pra queimar ele Ó Na nossa cara aqui, pai Hã? Cara, é louco Eu vou pegar a corteira Caralho Vou pegar a corteira Você pega a bandeira, seu amor Puxa aí pra trás Puxa aí Pra lá, ó Balãozinho na nossa cara, pai Ó Já era Resgatado Aí, Larinha Aí, Larinha Aí, Bruno Balão aí, ó 25 aí de São Paulo Aí, ó Chegamos no balão, caralho Valeu, Bruno Valeu, Larinha Tamo junto, galera Aí, ó Os caras riu o balão já aí, ó Dentro do barco Valeu Balão aí, ó Valeu, Bruno Valeu, Larinha Tamo junto Aí, ó Valeu, Brunete Valeu, Lará Tamo junto